Olá pessoal, beleza? Bacana demais da conta, Igor Silva, Canarinho ECD, Betim, Minas Gerais, estamos na área para trazer para vocês mais uma história de um canário que foi aprovado há pouco tempo agora, ok pessoal? Chama-se London Fence, London Fence. Vamos lá então saber um pouquinho da história desse canário? Vem comigo galera! London Fence, uma história em fotos. Historicamente, o London Fence era conhecido como um canário que tinha um corpo amarelo, claro e asas e caudas escuras. As origens da raça são desconhecidas. Existem referências em textos do século XIX, mas caíram em declínio no final deste mesmo século e desapareceu. Em algum momento, no final da década de 1930, o London Fence moderno foi desenvolvido por Piet Rendes, na Holanda. O London Fence é um pássaro com estande próprio, assim como um lizarde. Geralmente no ninho, eles são pássaros de cor uniforme, mas ficam claros com a primeira muda. Isso pode variar de pássaro para pássaro. E às vezes também, eles ficam mais claros em mudas subsequentes. Alguns London Fences jovens terão penas claras na cabeça, como um lizarde. Apenas no caso dos leitores pensarem que London Fence produzido será um bom exemplar, eles, na verdade, podem ter uma combinação heterogênea. Alguns dos jovens mostram uma variegação no ninho, e, quando algum dos pássaros de cor uniforme fazem a muda, terão uma cor uniforme verde. Piet Rendes considera que esses pássaros podem ser usados para produzir London Fences. Mas, assim como, quando criamos outros tipos de canários, as melhores aves serão produzidas a partir dos melhores exemplares. Se olharmos para o stand escrito, o desenho da raça, é óbvio que a cabeça e o corpo precisam ser mais claros possível. O pássaro perfeito é uma raridade, embora existam alguns exemplares, muitos bons, com apenas alguns traços de melanina em locais indevidos. A maioria dos pássaros produzidos possuem o que chamamos de Springle Barkers. Esses são pássaros com a área de melanina espalhada pelo corpo. Os London Fences próximos ao ideal são chamados de London Fences Clássicos. Ó, que legal, hein? Bacana! Muito obrigado a vocês que chegaram até o término desse vídeo, pessoal. Eu acho que esse vídeo aí merece um like, hein? Deixe seu comentário logo abaixo aí. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Vem fazer parte da família Canario ECD. Desde já agradeço vocês e aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu! Fui!